Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quase todas as semanas, quase todos os dias Vocês pedem pra gente o papo de terça, né Chico? Que é só a gente trocando ideia Da vida sobre temas aleatórios Então este dia chegou Porém, não será na terça, será no sábado Porque terça é dia do Supercop Então ao sábado seremos essas duas figurinhas aqui E eles podem mandar O tema que eles querem Exato, podem não, vocês devem Nesse próximo story, pum, que apareceu aqui agora Mandem temas O que vocês querem conversar O que vocês querem que a gente troque ideia aqui Fechou, mano? Pode ser da vida pessoal Tipo, alguma história da vida do Chico Alguma história da minha vida, mano A gente vai contar, vai soltar o verbo aqui, demorou? Posso só pedir um negócio? Pode Não pergunta da alta do dólar Que, mano, eu não vou bem de câmbio Mas qualquer outra coisa a gente vai Fechado Tá bom? É isso, mandem aqui Não sei nada de dólar, mano Você sabe? Bom, então postado, acho que como é Vamos ver juntos aqui, ó Copa do Mundo Não tem muexa ainda Viagem Fala da liderança do Inter no Brasileirão Putz, eu não tô acompanhando isso Não, eu futebol é chatão Olha lá Fala sobre sua história com a boca rosa Hum, eu sei Eu tenho uma citação pra isso Obrigado, mano Você tava na primeira bitoquinha É verdade Vamos desse, mas eu tenho até uma frase É verdade, agora eles já sabem Porque já tava no título e thumb Qual que é o título e thumb? Mano, aí que tá Esses dias eu tive que gravar um vídeo Pra aparecer no programa dela, né? Então Mano, em cinco anos de carreira Foi a primeira vez que eu gravei um vídeo sem gração, mano Porque eu nunca, tipo, fiquei falando tanto assim Do namoro, entendeu? Fala, beija bem É, o pessoal quer saber Não, é porque, por exemplo Por exemplo, o pessoal que acompanha aí Mano, já deu um suador nada a ver Não, porque, por exemplo, você saiu no Hugo Gloss Sim No Hugo Gloss No Hugo Gloss você saiu como jogador? Foi, eu acho que foi ex-jogador 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 Porque não deixa de ser verdade Não deixa de ser verdade Teve uma história linda em Sorocaba Mas pode ser que a gente mude esse ex aí já já É verdade Mano, eu tenho muita coisa pra te perguntar Será que dá pra fazer um reality dela? Entendeu? Tipo, de férias com o ex-jogador Mas então, é porque assim Muitos se perguntam como tudo isso começou E eu também fiquei muito bravo Porque eu particularmente já sabia disso Eu que dei o furo do namoro da Boca Rosa do Fred Porém, Fred Acho que a criação da tela preta Foi revelando isso Uma delas, mano Porque assim, tipo, toda vez... O Chico sabia disso Porque, mano, no primeiro dia que... No primeiro beijo entre eu e Bianca Andrade Em março de 2017 Foi triplo É a minha tia lingual lá também Será que você quer saber da história, mano? É assim, tipo, eu conheci ela no YouTube Brandcast Que é um evento anual que tem do YouTube e tal E, mano, ela subiu no palco Contou a história dela e tal Eu não conhecia, mano Não assistia, não... Siga no Instagram nem nada E eu me identifiquei muito com a história dela Porque a história dela é muito parecida com a minha Ela também usou sonhar Mano, muito Acho que mais do que eu ainda Porque, mano, ela veio da favela, sabe? Tipo, eu sempre morei na periferia Mas nunca morei na favela Ela morava na favela mesmo Então, tipo, ela contou a história dela E eu falei Caramba, mano Que mina firmeza é essa, tá ligado? Porque aí ela foi revolucionando Virou YouTuber Virou maquiadora Virou, mano, conceituada em um mapa de bagulho Criou os produtos dela E eu admirei muito ela no palco ali E quando ela desceu do palco Tava ali todos os YouTubers trocando ideias E tal, não sei o que Eu fui, tipo, dar parabéns pra ela Pela história dela E aí já conheci a mãe dela A Mônica Mamãezinha Um beijo, mami Eu já amei as duas de cara, assim, tá ligado? Aí teve um after Que todos os YouTubers foram Olha só Quem era meu bonde Nesse after Que foi no Villamix Eu, Resende Evil E Edson Manella Quem é Edson Manella? Tem uma foto O Junior e o Manella Ah, o pai dele tem que chamar Edson Por isso que ele é Junior O pai dele é Edson Edissaço É isso, ele é o Edsonzinho Edicinho Então, mano, olha esse bonde Então a gente saiu lá no Villamix Pra não sei o que Aí, mano, a Bianca tava lá Tipo, a gente se identificou Ela falou, mano, mas eu não conheço ninguém E tal Eu falei, mano Vamos lá pro rolê e é nóis Aí, assim, confesso que eu já estava me encantando Aí ela falou que namorava Eu já, mano Vixe, mano Pulei fora, tal, não sei o que Mas só que a gente acabou virando brother, mano E a gente ficou trocando ideia A gente gravou um vídeo junto, inclusive, mano Que foi um desafio do Fred mais 10 E a gente gravou uma tag de funk pro canal dela Ah, é verdade 2016 Não, mano, 2017 16 16? 16 Hum, pode ser, é verdade 2017 foi a primeira vez que a gente ficou Foi 2016 porque foi o top 10 Fred mais 10 Futebol de Areia Ah, nossa, que justificativa Não, mas é porque eu lembro Eu fazia o material Hum E ela entrou no desafio do Fred mais 10 Que foi no hotel Isso, no hotel que ela estava hospedada aqui em São Paulo Vamos assistir um pouquinho Vamos trazer um pouquinho dessa memória aqui pra gente, gente Vamos Quem organiza minha agenda é a Clara Eu vou te mandar o contato dela E aí, mano, é só armar com ela que eu vou com o maior prazer do mundo, fechou? Tô fazendo isso agora pra dar mais credibilidade Quando me liga, eu falo que quem resolve a minha agenda é o Henrique Saber que eu tô fazendo isso? Puta, mas tem que falar com o Henrique Os caras podem passar o número? Eu falo assim, não, pode mandar por aqui Você manda o seu contato com o nome de Henrique Aí o caraca fala, mas eu já tenho Eu falo, é, só vou errado Você só vou como escunguinha Desafio do Fred mais 10 Hoje temos uma presença básica e especial de boca rosa Que está aqui Fala meu nome, pô Fala meu nome Bianco, Bianco, minha irmã Bianco, minha irmã Bianco, verdade Fala, molecote, tudo bom? Eu tenho um canal de beleza, pô Não que seja punida pra falar de beleza Mas pop de maquiagem e tudo mais E aí eu ensino umas maquiagens baratinhas Tipo, maquiagem de cara de rico, mas só a cara mesmo Olha, 14 de dezembro de 2016 Foi, mas mano, mas vai umas meninas lá também Mano, os dois estão muito diferentes, né? Mano, muito, né? Quer dizer, é, mano, tamo, né? Sabe um bagulho que eu... Chegou a faca, a gente vai se matar agora A gente quis gravar um vídeo junto porque... Porque? Não, 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 não estamos afim Não, não estamos afim Mas eu vou me obrigar nossos agentes Mas dá pra ver se já é meio abobado aí Tipo, meio abobado, né? Não tá normal, tá meio abobado Porque a gente liga um negócio de abobado, né? Ele tá meio abobado, meio... Que que não sei o quê, né? Dá pra ver. Não, é que, mano, assim, sendo bem sério, eu só gravava com o homem, mano, nessa época. Todos os desafios do Fred mais 10, a maioria era com o Paulinha e tal. Depois entrou você, depois, enfim, o Olavo, o Eleven, todo mundo e tal. Então, mano, tipo, quando ela pediu pra eu gravar pro canal dela, eu falei, mano, vou aproveitar e gravar um desafio pro Fred mais 10 também, porque a gente tem que gerar conteúdo. E, mano, ela tem um nome muito forte também na internet. Eu falei, mano, vamos pegar um pouco de view na carona dela também. Então, mano, era uma das primeiras vezes que eu gravava com mulher, entendeu? Então, eu tava, tipo, meio sem gração também. Mas você já queria beijar ela aí? Vou ser sincero, eu, na primeira vez que eu vi, eu já queria, mano. Já, tipo, eu já fiquei encantadaço. Mas só que aí eu descobri que ela namorava, aí, mano, eu já pulei fora. Aí depois que terminou, aí, mano, que a gente continuou próximo, não sei o quê. Aí, beleza, foi outro bagulho, mano. É, porque eu lembro que teve uma vez que eu tava numa festa, eu lembro. Eu lembro o que eu contei aqui. Eu tava numa festa e eu tava no bar, indo pegar uma bebidinha. Você sabe dessa história, né? O cara me deu a bebidinha, aí chegou uma moça pra mim e falou, Opa, tu é o chikungunha do Desimpedido? Eu falei, sou assim, moça, e você? Sou a fulana. Eu falei, oi, fulana, tudo bem? Aí ela, fez namorada do Fred. Eu falei, bacana. Menino bacana esse aí. Isso é um grande dia que pode ser contado, inclusive. É uma grande... A história desse dia, mano. Puta, foi, hein? Nossa, mano, foi no Estádio do Morumbi essa festa. Estádio do Morumbi, mano. Enfim, é, se vocês quiserem que a gente conte essa história da festa no Estádio do Morumbi, mandem aí nos comentários, que aí lá na frente a gente conta. Lá na frente, é. Quando tiver tudo bem. Bom, a gente já viu ali, já tá bom, né? Já vimos, já vimos. O amor tava no ar, você abobalhado. Ela já sabia que dominava a situação, porque você tava completamente besta olhando. Mas até aí a gente não tinha a primeira bitoca, né? O primeiro chamego, o primeiro... Chega aqui, princesa. E quando é que foi o primeiro... Chega aqui, princesa. Eu falei pra ela que eu ia trocar ideia, né? Sobre isso, e quando eu fosse em algum programa, não imaginei que fosse o nosso, o meu. Matheus, esta fera. É, Matheus, esta fera. Mas só que, eu não sei se tem coisa que eu posso falar ou não, mas eu vou falar, foda-se. Fala, pô. Ela ficou meio brava, mano, quando eu cheguei nela. Oxe. Não posso imitar ela assim, que ela não dá dúvida. Não foi isso, editor. Mas pode entrar você falando pro editor não colocar? É divertido. Não, não vai. É divertido, é divertido, é divertido. É, muito divertido, vai ficar putaço. Depois, eu quero aprovar isso aí, hein, Bira? Olha a cara do Bira, ele tá envolvidaço no programa. Falando, eu já tava pensando que eu ia aprovar e eu ia deixar essa parte. Então, mano, a primeira vez que eu cheguei nela, ela ficou meio brava, mano. Porque ela falou, pô, mano, achei que a gente era amigo e tal, não sei o quê. E aí, você tá confundindo os bagulhos? Eu falei, foi mal, então. Desculpa aí. Mas amigo não beija na boca? Então, é isso, tudo começa numa amizade, entendeu? Aí, mano, ela ficou meio pistola e tal, me deu um esculachão, mano. Falei, beleza, tranquilo, suave. Então, a gente é brother agora. Então, somos brothers. Aí, beleza, mano. Aí, eu tava no Rio de Janeiro, fui fazer o moleque da base. E aí, a gente trocando ideia e tal. Falei, mano, eu tô no Rio. Falei lá, pô, vamos jantar, vamos fazer algum bagulho e tal, não sei o quê. Falei, fechou, vamos jantar. Falei, mano, tem aqui o restaurante do hotel, se quiser colar pra cá é nóis. Depois eu vou sair com os moleques. A gente tinha um sertanejinho armado, com o Betinho. Betinho. Você lembra do Betinho? Falei, o Betinho. É isso, o Betinho, mano. Seu Betinho. Bet, grande, o Betinho King. Betinho King, ele mesmo. Beijo, Betinho. E aí, mano, a gente colou lá, já que era brother, eu comecei a contar as ideias das minas que eu ficava, tal, não sei o quê, da minha vida. Ela também contou dos manos que ela ficava e tudo mais. Na época que não pegava a verificada, né? Na época que sem o azulzinho, né? Mano, isso é um ótimo ponto também pra gente tocar. Porque a grande piada do Chico de pegador de blogueira, de as verificadas do Fred, é só por causa da Bianca, mano. Porque ele sempre soube há três anos isso e ficou falando. Se eu tivesse pegado tudo isso de blogueira que ele falou, mano, minha vida seria totalmente diferente e eu já teria saído no Google Glass muito tempo antes. Então, não, mano. Qual é a frase que você usou? Não, então, é porque... O homem de uma blogueira só. Eu ia falar pra você colocar na bio do Instagram agora. O homem de uma blogueira só. Fred, desimpedidos, apresentador, não sei o quê. O homem de uma blogueira só. Vamos fazer essa campanha? Comenta nas fotos dele. É bom o homem de uma blogueira só. O homem de uma blogueira só é bom. Mas sempre fui, tá ligado? Nunca fui de outras blogueiras, não, mano. Porque eu me lembro. Aí eu peguei e falei, ó, deu a minha hora, ó, do sertanejinho. Falei, vou ter que vazar. Eu falei, pô, você vai embora mesmo. Eu falei, ó, pô, nós é brother. Não é brother? Então, eu tô sendo sincero com você que vai ter um sertanejinho marcado com os moleques. Então, eu vou pra lá. Eu falei, pô, mas eu vim até aqui, ó. Dá um beijinho. Não, que isso, Chico. Pô, seu approach é esse? Não, pô, você tem que falar. Dá um beijinho aqui, pô. Eu falo, dá um beijinho. Não, então. Aí, mano, eu falei, não, vou pro sertanejinho. Eu falei, vou chamar o seu táxi. Aí, mano, o táxi chegou. Aí ela falou, mano, vamos fazer o quê agora? Eu falei, não, tá bom. Aí cancelamos o táxi e tal. Aí a gente ficou meio que trocando ideia. Aí eu falei, mano, eu acho que tem um fio de esperança. Tem uma frase aqui que não vai poder entrar, mas um amigo meu criou que... Enquanto há 1% de chance e há 99% de... Quem foi o gênio? É, Rafael Malta. Gênio Malta. Pana, ele mesmo. Ele tem essa frase, vocês não podem saber os 99%, mas enfim. Mano, olha que eu tô suando falando do bagulho. Relaxa, mano. É que é novidade pra você, o amor tá assim. É, programa novo, né? É, pô. Fechou o bagulho na cara do Bira aqui. Tá maravilhoso ver as reações do Bira. Ô, Bira, grava só a tela, mano. Só pra... E aí eu vi que, mano, que poderia acontecer uma coisa ali e tal, não sei o que, mano. Aí a gente, aí tipo, fechou o restaurante, o cara pegou e falou, mano, vocês podem ficar aí à vontade e tal. Achei que, mano, encerrava e tal. Aí miei o sertanejo com o moleque. Justo. Você não podia ir no sertanejo porque você tava provando o Olho a Picada. É verdade, o extinto Olho a Picada. E aí, mano, quando foi ver, a gente deu um beijo, mano. Beijo aço. Linguão. Mano, linguão. E foi, mano, e foi top. E ela beija bem. Bastante. Bastante bem. É lógico, né, mano? Eu ia ficar três anos beijando a mina que beijar mal. Não, mas é que às vezes você começa, mas o beijo dela já encaixou. Não, então, foi tanto que a frase dela, a frase dela, ela pegou e falou, entendi que aconteceu um negócio aqui. Ela falou exatamente isso, entendeu? Então, tipo, a gente tava de brother a um, aconteceu um negócio aqui. Tanto que, agora, quando ela postou, ela falou, mano, esse negócio doido que a gente tem. Então, tipo, é um negócio doido que a gente tem, mano. Mas hoje em dia, quando ela te beija, tá beijando aqui. Pá, isso aqui. Aí, quando tem um, ela olha pra você e fala, gostoso. Ela fala, ela fala, nunca falou gostoso? Nunca? Já falou, mas eu não sei. Ah, mas não é um beijo. Tipo o quê? Quando você parece uma roupa legal, ela fala, hum, gostoso. Mas você tá me constrangendo no meu próprio canal, velho. Por quê, velho? Constrangendo. É, não, aí... Constrangendo, eu tô perguntando, né? Chama de gostoso. É normal, pô, o pessoal chamar de gostoso. Não, enfim. Mas aí, mano, aí foi a primeira vez. Tipo, você tava presente em parte da situação. E aí, mano, quando eu ia pro Rio de Janeiro, a gente ficava. Quando ela vinha pra São Paulo, a gente ficava. Então, mano, já teve vez que a gente ficou um pouco mais sério. Já teve vez que não. Então, tipo, a gente sempre teve, tipo, mano, essas idas e vindas durante três anos aí. E agora, recentemente, já tem alguns vários meses aí. Que a gente, mano, se reencontrou pra trocar ideia. Pai, mano, foi entendendo que a cabeça dos dois tava muito parecida com relação a sentimento. Um com o outro. Com relação ao que a gente pensa do que é o relacionamento também. Entendeu? Tipo, o quanto, tipo, eu amo minha vida. O quanto ela ama a vida dela. E o quanto, tipo, é da hora quando a gente tá junto. Porque a gente tem uma outra vida junto também. Então, a gente tá nessa... Nessa aí, mano. Eu achei bonito. Eu também gostei muito, né? Desse relacionamento. E aí, como a gente é brother também, eu entro em voga pra esse grupo. Pra esse grupo seleto, né? As blogueiras que não me conhecem ali, pô, agora... Porque aí o cara tá namorando a blogueira. A top of mind das blogueiras, entendeu? Aí tem um amigo ali. Aí tem um amigo que aparece ali. Amigo divertido, pô. Né? Então, boca rosa. Dou maior valor aí pro relacionamento. Mas também, me arranja uma boca aí também. Pode ser de qualquer cor. Pode ser qualquer cor. Boca vermelha, azul aqui. Não tem... Mas fico feliz aí. Já tem alguma que você mirou especificamente assim? Que ela já pode fazer essa função. Alguma blogueira? Não, cara. Eu quero quem gosta de mim, assim. Quero quem gosta de mim, assim, do meu jeitinho. Porque eu sou, né, Chico? É verdade. Porque eu sou. Eu não tenho muito assim... Se me mandar mensagem, a gente beija. Eu não tenho... Esse é o critério. Eu não tenho muito essa de... Qual é o seu tipo de mulher? Eu falo... Que queira. A que esteja disposta. Baba Kiss ter critério. Você tem que ficar com quem gosta de você. Não é não? Não é, Clara? É. Ai, mano... Tem que ficar. Mas eu desejo muitas felicidades ao casal. Tem mais coisa que a gente possa contar? Será? Acabou, mano? É, né? Não, começou agora, pô. Não! Ah, tá. Ah, porque... O programa, pô. Posso fazer uma pergunta? Pode. Aí vai de você responder ou não. Porque, assim, né? Você tá hypado aí agora, mano. É. Desculpa, mano. Mano, mas vamos falar sobre isso? Você tá hypado. Não, vamos falar sobre isso. Porque, mano, foi muito doido, assim. Porque... Ó, por que a gente escondeu durante três anos? Justamente pra não acontecer isso, mano. Porque eu já tive outros relacionamentos e, tipo, esses fatores externos de Instagram e tudo mais, eles atrapalham muito mais do que eles ajudam, tá ligado? E a gente sempre viveu uns bagulhos muito da hora e, mano, eu tinha esse medo, ela também tinha esse medo desses fatores externos atrapalhar a gente. Mas só que dessa vez, tipo, de todas as idas divinas que a gente teve, é que a gente tá mais seguro, mano. É que a gente tá mais com o discurso alinhado, é que a gente tá mais se amando mesmo no bagulho, tá ligado? É que a gente mais troca ideia, que a gente conversa, que a gente vê junto, tipo, pensa nos passos, pensa no que vai fazer. Então, tudo foi meio, foi muito bem planejado e foi, tipo, tudo muito natural, entendeu? Não fui eu que puxei, tipo, ah, vamos explanar, ou tipo, ah, não, ah, ela, vamos contar pra todo mundo, entendeu? Mano, foi, tipo, iam surgindo as coisas. Tanto que, mano, foi, sei lá, semana passada, quando ela conheceu minha mãe, velho. Conheceu minha mãe e, tipo, assim... Tô mãe gostou? Então, esse é um ponto... Isso aqui eu tô abrindo bastante minha vida e minha mãe vai ficar pistolaça. Porque, mano, minha mãe é urso, velho. Então, toda vez que eu vou apresentar uma menina pra ela, que eu já apresentei, sei lá, quatro na minha vida inteira, é sempre um momento tenso que minha mãe é muito pistola, mano, com as minas. Já, tipo, mano, já expulsou a mina de casa, já tratou mal, não sei o quê. A minha mãe é mais tranquila com isso, até porque eu nunca apresentei ninguém. Então, ela é mais de boa. Então, aí eu troquei ideia com a minha mãe e falei, mãe, a Bianca vem aqui em casa amanhã e tal, se a senhora não puder não humilhá-la até ela chorar e ir embora, eu agradeço. Aí ela falou... Essa foi a resposta dela, fechou o casaquinho aqui, assim... Desse jeito, mano. Eu falei, mano, só que aí já tinha combinado, tá? Aí eu avisei a Bianca que, mano, que era osso pra caramba lá, a bichinha é brava demais, ela é legal aqui nos vídeos, fica em casa, não sei o quê, mas nesse quesito ela é embaçada. Mexeu com o filhotinho da mamãe, aí, mano, aí é outros bagulhos. E aí a Bianca falou, mano, eu tô super tranquila, super segura de conhecer sua mãe, mano. Se ela for brava, paciência, mas eu acho que eu posso conquistar... Mano, hoje em dia eu chego em casa, ela nem pergunta se eu tô bem, ela pergunta como é que a Bianca tá. Então, tipo, mano, se amaram assim, pesado e tal, porque... Procaram uma ideia sobre, mano, sobre o padrasto, sobre o pai, sobre a família, sobre a história, sobre não sei o quê. E aí rolou uma identificação muito grande, mano, e elas se gostam bastante. Aí, passado isso, tipo, tinha uns stories que eu tinha vontade de fazer quando a gente tava junto, e não podia, tá ligado? E aí a gente trocou ideia e tal, eu falei, mano, uma coisa é assumir. Que aí, tipo, você pega e faz um postizão no feed lá, mãozinha na cintura, não sei o quê, aí, mano, veio um boom de gente pra colocar atenção naquilo. A gente falou, mano, eu acho que a gente só pode parar de esconder. A gente só simplesmente parou de esconder, mano. É óbvio que o careca de sunga acelerou esse processo, né, tá aparecendo aí, foi maravilhoso, entendeu? Porque a gente escondeu um relacionamento de três anos, né, entre idas e vindas, e o que revelou foi o meu amigo careca de sunga com a boia de fundo. Até porque todo mundo já tava careca de saber, né? Exatamente. Aí realmente já abriu pra todo mundo. Então, entendi, que feeling você tem da piada. E aí foi, mas foi tudo muito bem conversado, tudo muito dentro do que a gente tava planejando. Mas é muito louco, sim, mano. Tipo, meu rosto tá num monte de site de fofoca, porque, mano, eu tenho cinco anos de carreira e nunca teve em lugar nenhum. Nada contra quem faz esse tipo de trabalho, mas eu sempre tentei me manter distante disso, tá ligado? Mas agora é uma parada que é inevitável, mas foi de um jeito muito natural, foi de um jeito que, tipo, que eu tô muito seguro. Isso é o que mais importa. Cara, é Brunei pesado, né? Brunaço colou no tipo disso. Eu achei lindo o Fredolino. É o Fredolino, né? Ela chama assim... E vocês vão ter filho? Mano, não sei, mas a gente já trocou ideia sobre isso, já. Mas vai ter? Não. A gente, mano, não tem muita... Óbvio que muita coisa pode acontecer. Mas trocou ideia e falou, vamos ter filho? Ou ela falou assim ou não? Não, mano. É que, assim, a gente pensa muito parecido sobre o ter filho, tá ligado? Porque a gente vê que, mano, que um monte de relacionamento é meio que feito pra acabar e meio que feito pra galera ser infeliz mesmo, tá ligado? Aí treta, aí, mano, aí você para, aí o filho vira... Acaba virando um problema. Então, tipo, a gente lida de uma questão muito mais consciente do que emocional com isso, entendeu? Não entendi, mas... Mas... Não, não é isso, entendeu? A gente não tem o lado lúdico, tipo, ai, nossa, a gente vai ter um filho e isso aqui. Tipo, mano, eu já tinha vontade de ser pai solo. Ela sempre teve vontade de ser mãe solo também. Entendeu? Então, tipo, encontramos uma tomada compatível aí. Entendeu? Então, tipo, pode ser que as duas vontades se unam ou pode ser que... Aí é que tá, tipo, nossa parada é muito suave, mano. A gente não fica projetando os bagulhos, a gente não tem nenhuma pressão de relacionamento. Tipo, a gente tenta tirar toda a parte chata do relacionamento e viver só os bagulhos bons, mano. Só os bagulhos da hora, então... É relacionamento aberto. Não, não é um relacionamento aberto. Aí é que é a treta de explicar, tipo, a gente tá junto. Tipo, mano, teve pedido de namoro e tudo mais, bonitinho e tal. Mas só que, mano, ela tem a vida dela e eu tenho a minha vida. Quando a gente tá junto, a gente tá junto. Quando ela tá de um lado, ela tá de um lado. Quando eu tô do outro, eu tô do outro. Tudo bem. Acho que já colocamos os pingos do zinho. Já entendeu, né? Já entendemos, né? Agora sobre relacionamento aberto. Não é relacionamento aberto, entendeu? Tipo, a gente, mano, a gente tá junto. É porque, assim, relacionamento aberto, a galera acha que é bagunça. Vamos chamar de união sinistra? União sinistra. É isso. Essa união sinistra que a gente tem. É a nossa união sinistra, entendeu? Porque é isso. Porque relacionamento aberto, o pessoal acha que, mano, que é uma bagunça. Tipo, é, fazer parte. E não é, mano. Tipo, a gente tem vida de namorado, de casado, de noivo. Tem pensamentos dos moldes tradicionais. Mas só que a gente também ama muito ter nossa vida, tá ligado? Tem que comprar um Bernese agora. Vocês estão hypados? Um cachorro pra chamar de filho. É verdade. Vamos dar o nome já de... Pai de pet. É, vamos dar o nome pra ele de batatinha. É bom? Batatinha? Bied. 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 Eu acho que é bom. Mano, que estreia, hein, do nosso programa, mano. Eu gostei muito. Eu gostei. Bom, então, assim, só pra deixar claro, são assuntos totalmente aleatórios que a gente vai ter aqui. Hoje calhou do Chico me entrevistar, mas vai ser sempre nesse esquema, mano. A gente vai subir o story, vocês vão mandar o tema que a gente vai trocar ideia e a gente conversa sobre assuntos aleatórios aqui. Curtiu? Gostei muito. Do relacionamento. Tá repado, hein? Você tá repado. Mano, minha mãe tá me ligando. Não entendi. Deixa eu me ir, tá, Bianca. Alô? Quem tá falando? É a Bianca, tia. Tudo bom? Gostosa. Bianca? A Bianca. Boca rosa. Ai, isso aí, mas não é mesmo. A Bianca, Boca rosa. Tudo bem? Gostosa. Saudade de você. Quero comer legumes. Até parece que é a Bianca. Ai, ai, ai. Carne mal passadinha. Brincadeira, sou vegano. Brincadeira, você tá no programa do Datena, tudo bem? Tá agora pronta. Eita, puta... Sou eu, sou eu. Chikungunya, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, o Bruno tá aqui. Tá, tá. Obrigada. Eu já te ligo aí, mami. Tô gravando. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Você quer que coloque o cheirinho no... No ebredor ou não? Depois dessa aí, tem que acabar o programa. Voltamos sábado que vem, né? Voltamos sábado que vem. Não coloca não, mano. Fica o maior cheiro de hospital. Tá bom, então. Tá bom, beijo, meu. Te amo, tchau. Beijo, tchau. Como encerrar o programa? A gente avisou que era aleatório. Você quer cheirinho no edredom? Mike Payne dessa p***. Quer cheirinho, mano? Ai, mano, eu terminaria com uma frase pra você, pra te homenagear por esse programa, né? Pra gente voltar sábado que vem, com uma frase muito bacana que eu transformei em uma música. Você, hoje em dia, está bem blogueirinho, encolerado e ex-safadinho. Música Blogueirinha de Léo Santana, que inclusive sua namorada participou. Verdade, mano. Ela estrelou este clipe. Estrelou. Fechado. Bom, então comentem aí, mano, qual o próximo tema que vocês querem que a gente debata aqui. E fiquem atentos no Instagram do Chico, arroba Chico no meu Instagram. Ou no Instagram do Desimpedidos, então siga todo mundo lá. Fechou? Até sábado que vem com o Papo de Sábado. E no Arroba Bianca também, por favor. Vê os spoilers no Raipado da Semana.